Fala pessoal, voltamos aqui com informações para vocês, Megatron continua bombando galera, nós acompanhamos o lançamento, fizemos um vídeo, eu quero pedir para vocês like neste vídeo, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações e vocês que já conhecem Megatron vão ali nos comentários e respondam para mim qual a sua expectativa, o que vocês estão achando deste projeto que traz consigo recompensas também em TRX galera, é isso mesmo, 8% das taxas são revertidas em recompensas em Tron, é isso mesmo, Megatron, DeFi, olhem isso, 5.369 membros, 346 online, hoje com grande notícia aqui no grupo, olha só que bacana, vão ser entregues aí daqui a pouco no momento em que estamos gravando este vídeo, olha só que bacana, as NFTs para os 10 maiores holders do projeto, olha que top, então vão ser entregues aí algumas NFTs, a Megatron que não para de inovar, não para de trazer novidades, esta semana a Megatron começa já sendo um dos mais comentados grupos aqui no Telegram, o que eu fiz? Na descrição deste vídeo você encontra galera, o link do Telegram para vocês entrarem aqui gratuitamente e acompanharem todas as informações, repito, Megatron começa a semana sendo muito comentado, então bora para a descrição, porque para você entrar no grupo, para obter as mesmas informações que o canal Gênios obteve, é gratuito, lembrando claro a todos vocês que nós estamos aqui trazendo informações, não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token ou produto, nós estamos aqui trazendo informações para vocês que, assim como o canal Gênios, vamos dizer assim, estão mergulhados aí neste oceano imenso de criptoativos, galera, para quem não conhece, já tem um conteúdo exclusivo aqui no canal Gênios, Megatron, um lançamento aí muito top que eles fizeram com o sistema anti-boot, isso mesmo, foi top demais, nós acompanhamos esse lançamento ao vivo, através do grupo deles do Telegram, mas como eu ia dizendo para vocês, para quem não conhece, Megatron é um token comunitário descentralizado, é isso mesmo galera, na rede BSC, com uma renda passiva aí, como eu falei para vocês no começo deste vídeo, entram, graficamente falando pessoal, o que acontece? Ele está num momento muito bacana, para quem pretende ser holder do Megatron, graficamente falando, nós estávamos observando, ele está num momento muito bacana, então para vocês, como eu falei aqui para vocês já no vídeo, para vocês terem mais informações, bora lá para o Telegram deles, juntamente com o canal Gênios, olha só, um site muito bem elaborado, um projeto cheio de vertentes, o canal Gênios presente lá, acompanhando todas as notícias, todos os dias, e é importante vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações, porque no nosso próximo conteúdo Megatron, você já recebe no seu celular uma notificação, para acompanhar tudo aqui no canal Gênios, em primeira mão, ok? E como eu disse para vocês hoje, vão ser entregues para os 10 maiores holders, as NFTs, e o canal Gênios está acompanhando tudo, então nós voltaremos aqui com mais informações para vocês, olha só, Megatron, o melhor pagador de Hertz em Tron, é isso mesmo, a cada transação aí, os holders são beneficiados, ou seja, além de uma possível valorização gráfica com o Megatron, as pessoas também recebem aí recompensas em TRX em Tron. Galera, nós vamos ficando por aqui de olho neles, a qualquer momento voltaremos com mais informações, eu quero pedir novamente like no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações, porque voltaremos em breve aqui falando do Megatron, lembrando novamente que são informações e não recomendações, ok? Grande abraço e até o nosso próximo conteúdo no canal Gênios.